Bom dia a todos, meu forte saravá a todos vocês, né? O Rafael Cigano chegando aí, são seis e meia da manhã. Eu acabei de fazer uma live lá no YouTube e surgiu uma moça, entrou na minha live, e ela fez uma pergunta pra mim, eu joguei pra ela, né? Eu tava fazendo uma live gratuita hoje com o pessoal, e ela pegou e falou assim, olha, eu estou me preparando pra tocar jurema no meu barracão. Aí eu li barracão, jurema, tocar e tal. Eu, Rafael, eu não me importo com quem faça o que quiser da casa de vocês. Vocês podem tocar o que vocês quiserem, vocês podem fazer a gira que vocês quiserem, vocês podem bater a macumba que vocês quiserem, tocar o que vocês quiserem, não tô nem aí. Faça do jeito que vocês quiserem, eu não tô nem aí, porque o meu show acontece nessas paredes aqui, ó. Nessas paredes, que é o meu terreiro. Agora o que os outros fazem pra lá, não me interessa. Só que uma coisa, eu gostaria de que vocês dessem a opinião de vocês. Por quê? Aí eu peguei e perguntei pra ela assim, ó. É, mas quem é o seu juremeiro, o seu padrinho? É, é de onde ele? Ela falou assim, não, eu não sou iniciado na jurema, não. Eu sou iniciado no candomblé. Aí ela falou, eu nem perguntei se ela é iniciada no candomblé. Ela parece até uma boa pessoa. Eu nem perguntei se ela é iniciada no candomblé, mas a galera do candomblé gosta muito de botar em prática a idade de iniciação como se fosse alguma coisa. Como se fosse alguma coisa. Porque a idade de iniciação, obrigação paga, é pra quem é da religião. Quem não é, nem liga. Quem é da Umbanda nem se importa que você tem mil anos de candomblé. Quem é da jurema também nem se importa. Só se a pessoa tiver o ego furado, que precisa dar valor às pessoas de fora. Tem muito pai de santo assim, né? Dar valor às pessoas mais velhas de santo, não sei o que, aquilo tudo, né? Já cansei de ver isso, mas eu não dou a mínima, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. O questionamento que eu faço hoje, a revolta que eu faço hoje, eu falei pra vocês que eu nem ligo pra casa dos outros, porque eu não ligo mesmo. Mas eu acho engraçado. Por que que será que a galera do candomblé pode tocar Umbanda? Olha aqui meus dedos, tá vendo meus dedos fazendo isso aqui? Umbanda, tá? Umbanda. Olha o dedo aqui fazendo isso aqui. Toca pra caboclo, toca pra preto velho, toca pra Exu, toca pra baiano, toca o que quiser. E tá tudo bem. Às vezes a pessoa nem passou pela camarinha. Diz que passou pela Umbanda e foi pro candomblé fazer santo. Aí você pergunta se foi... Você passou pela camarinha? Não. Você desenvolveu na Umbanda? Não. Você fez algum batizado, alguma coisa? Não. Não tem nada na Umbanda. Mas diz que é da Umbanda, né? Ou seja, então a pessoa do candomblé pode fazer o que quer. Pode tocar Kimbanda, mesmo sem ser da Kimbanda. Pode tocar Umbanda, mesmo sem ser da Umbanda. Diz que é Umbanda, porque tocar pra caboclo e tocar pra Exu não significa que você tá tocando Umbanda. Umbanda é uma religião. É uma religião totalmente diferente do candomblé, que não tem nada a ver do candomblé. E não precisa copiar o candomblé pra dizer que é Umbanda. Engraçado, o pessoal do candomblé pode tocar Umbanda, pode tocar Kimbanda. Agora tá uma moda de pombagira de candomblé cantando ponto de jurema, que hoje eu tava vendo uma pombagira cantando pilão deitado. Eu achei até engraçado isso, né? Não falo só sobre o pombagira do candomblé, eu falo qualquer pombagira aí. Cantando pilão deitado, né? Ela modificou o ponto do pilão deitado para o ponto dela. Maria Padilha deitou, mas não deitou. Sustendo pilão, pilão deitou. Eu achei engraçado isso. Eu até bloqueei a pessoa. Quando eu vi esse vídeo no TikTok, fica aparecendo essas coisas pra mim que eu nem gosto. Eu nem procuro isso. Não sei pra que isso aparecer pra mim. O TikTok tá enganado, né? Aí, voltando ao questionamento. A galera do candomblé pode fazer o que quiser nas suas casas. Pode fazer o que quiser. Porque tá tudo bem, ninguém se mete. O importante é a idade de santo. O importante é os sete na riado. Lindo, né? Mas saiba que a Umbanda, ela tem suas iniciações. Ela tem seus segredos. Ela tem suas mirongas. Não é uma religião de merda, não. Não é uma religião qualquer, não. É uma religião que tem começo, tem meio e tem fim também, sabia? Porque as pessoas confundem muito a Umbanda como se fosse nada. Umbandinha. Aquilo ali, vou tocar a Umbandinha hoje. Como se fosse uma coisa pejorativa. Uma coisa de nada. Um nada. Ninguém liga mesmo pra quem você é, pra quem você foi, pra que casa você foi. Você não tem começo, meio e fim. Você não tem história dentro da Umbanda. Você não sabe o que é seu pai, seu padrinho, a mãe do seu pai. É história. Não tem. Dentro da Jurema tá virando isso também. Vocês não tão vendo. Não, Juremeiros. Acordem, Juremeiros. Quem é o padrinho dessas pessoas que tá tocando o Jurema aí? Eles foram iniciados onde? Qual foram os bichos que foram na iniciação? Quem é o mestre que essa pessoa iniciou? Onde é que tá os assentamentos? Quem foi o padrinho dessa pessoa? E o padrinho de quem? É afiliado de quem? E de quem? E qual é a rama? E de onde vem a história? Não tem, não. É só tocar e cantar. Ah, porque tem muito ponto na internet. Tem vários pontos do TikTok aí. Por isso que é fácil tocar Jurema, né? Ah, agora entendi. Então, quer dizer o quê? Se eu tenho um caso aberto de candomblé, se eu tô... Não é um ataque à galera do candomblé. Lembre-se. Não é um ataque à galera do candomblé. Porque eu sou iniciado no candomblé. Eu tenho 7 anos de santo pago. Eu tenho minha família firme até hoje, que é minha família do candomblé, do meu pai de santo. Tenho 11 anos de iniciado. Não é um ataque ao candomblé. É um abuso só. Um abuso só é uma repressão. Eu tô repreendendo isso. Por que que pode? Será? Aí eu vou deixar esse pensamento pra vocês. Será que um bandista que nunca foi pro candomblé, nunca raspou seu santo, nunca tomou as obrigações, nunca fez nada? Será que se ele tocar um xerê do candomblé, o que que vai acontecer com ele? No mínimo, a própria galera do candomblé vai descer a lenha em cima dele. Agora, claro, se tiver cerveja, cerveja, churrasquinho e comida liberada, aí ninguém nem quer saber se você é feito. Porque o povo gosta disso mesmo. Mas eu acho engraçado que o umbandista, quando toca paiançã e veste, que tem aquelas umbandas que gostam de imitar o candomblé, né? Veste aí a sangue como se fosse do candomblé, aí dança e piriri, piriri, relampejou. Aí o povo do candomblé mete o pau em cima. Mete o malo em cima. Se o umbandista veste o ogum, né? O ogum de umbanda, como se fosse o ogum de candomblé, aí mete o pau em cima. Se o umbandista toca o seu adjá na umbanda, mete o pau em cima. Ué, o que que confere você do candomblé poder tocar sua umbandinha? Ó, entre aspas, viu? Porque tocar pra caboclo, boiadeiro e preto velho, Yeshua não diz que é umbanda. Você tá tocando pros espíritos, cantando pros espíritos. Você não tá tocando umbanda. Umbanda é diferente. Umbanda tem começo e meio e fim e tem disciplina e tem doutrina também. Viu? Então, o que que confere a você? Poder copiar a religião dos outros? Copiar a jurema sagrada? Mesmo sem ter um passado por nada dentro da jurema sagrada? Mesmo sem conhecer nada na jurema sagrada? Mesmo sem conhecer nada na umbanda e criticar a umbanda como se fosse uma religião de nada? O que que confere a você? Poder fazer o que você quer na tua casa? É isso. E esse vídeo serve pra vocês que estão entrando numa casa agora. Vai entrar numa casa agora? É candomblé? Pergunta quem é o pai da pessoa. Pergunta quem é o avô de santo da pessoa. Da onde veio a nação dessa pessoa. Vai entrar pra uma casa de umbanda? Pergunta. Você é filho de quem? O senhor é filho de quem? E quem é o pai dessa pessoa? E qual é a vertente de umbanda que veio? Vai entrar pra uma jurema? Pergunta. Seu padrinho é quem, meu velho? E o padrinho do seu padrinho é quem? E é filho de quem? E foi feito quando? E qual é a rama? E quando foi até lá pra buscar o axé? Faça questionamentos, viu, meus amores? Pra amanhã não fazer igual muitos que já entraram aqui no meu terreiro, que estão comigo até hoje, e descobrir que passou tantos anos dentro de um candomblé, raspou a cabeça pra depois descobrir que nunca foi feito. Sabe por quê? Que o próprio pai de santo e a própria mãe de santo não eram feitos também. Raspar até a máquina, zero raspa. Agora eu quero ver, mostrar a raiz. Aí que tá o babado. Aí que tá o babado. Ou então procure uma casa de referência, pague o valor que o pai de santo pedir, que quanto maior o nome dele, maior o valor que ele vai pedir pra você, pra te iniciar, e você vai ser considerado o membro daquela família. Gosta de mim bem, quem não gostar, amém. Porque eu não vou ficar de hipocrisia aqui. Tá bom? Eu fui lá em Natal buscar Jurema. Fui lá em Natal. Como também eu já tinha buscado Jurema na Paraíba. Então a gente tem que, ó, ter história pra contar. E não ficar inventando mentira aí pros outros, pra enganar os outros. Fazendo toques esquisitos aí de coisa que nem existe. Cuidado, viu? Verme.